A Crença, Esperança e Otimismo No BIÉ, o Governo trabalha e o povo acredita no crescimento do país. Fruto dos investimentos públicos, as obras sociais e económicas estão a mudar a imagem da província. A centralidade do Cuito, 3 mil casas estão já concluídas. É mais um passo de gigante na resolução dos problemas habitacionais da população e em especial da juventude. O Governo da província tem trabalhado bastante, visto que o seu desenvolvimento do nosso país ajudaram a nós jovens a realizar o nosso sonho de ter a casa própria. Jardins de infância, escolas, centros de saúde e área comercial com mais de 100 lojas garantirão o conforto às 40 mil pessoas previstas para habitar a urbanização. O Governador também, cá presente, está a investir muito nestas mesmas infraestruturas. Vão ver pessoas, ou seja, agentes que vão poder viver melhor nestas mesmas residências, a nível da nossa província. No bairro Caloapanda, a redor do Rito, estão em construção 500 casas sociais. As obras contemplam a edificação de escolas, hospital e parques desportivos. Tem muitos jovens que ainda não têm casa própria, vivem de alugueres e tal. Então, com a implementação dessas centralidades, vai facilitar muito. Com uma pista de cerca de 3 quilômetros de comprimento e 45 metros de largura, o aeroporto Joaquim Capango está a ser reestruturado. 190 técnicos estão engajados na construção do terminal de passageiros, estação de tratamento de lixo, central de extinção de incêndio, área porticular e terminal de carga. Uma vez filho de terra, esta é uma obra mesmo da minha terra. Nisso eu devo trabalhar e exigir para que os meus colegas também façam o mesmo que eu tenho feito. Angola. Estabilidade, crescimento e emprego. Governo de Angola.